Boa noite, temos aqui o jogador da equipa East United, que podes te apresentar. Olá, como é que hoje criou o vosso jogo? Ao final o Cabos foi um bom jogo, faltou nos jogadores que deviam estar os presentes, não vieram. A equipa lutou, sempre foi um jogo intenso, para ambas as partes, contra ataques rápidos. Não marcámos, ficou 4-2, foi uma boa representação da nossa equipa. Em 4 jogos tem 0 pontos, o que é que falta a equipa para ganhar? Falta jogadores, jogadores experientes, jogadores bons, que pelo menos apareçam no jogo. Está bem, muito obrigado, boa noite. Boa noite.